Olha o cacá vindo lá, Eda. Eda, olha o cacá vindo lá. Olha o cacá vindo lá. Quer saber disso, não? Essa casinha tá muito boa, hein, cacá? Tá. Eda, vamos abrir a porta da casinha. Olha que casinha boa. Entra aí, Eda. Ixi, encontrou logo os copinhos do oito e ela gosta. Hum.